Não sei se posso estar errado, eu vejo o Richard Rios com muita movimentação dentro do campo e o Veiga dá aquele passinho que o Zé Rafael deu para trás, né? Ah, o Veiga está mal, o Veiga não joga mais, mas eu estou sentindo que ele está jogando mais taticamente do que até aparecendo e aparece só nas bolas paradas, numa falta, num espanteio. Só para lembrar que há dois, três jogos ele deu três assistências para o Palmeiras virar o jogo contra o Liverpool. O que está acontecendo com o Veiga? A culpa é minha, a culpa é minha, porque eu já o devia ter tirado em dois ou três jogos e estou sempre a metê-lo. Aí a culpa é minha, a responsabilidade é toda minha. Nós, como tu disseste e bem, nós sabemos que o Veiga a qualquer momento nos pode dar coisas e decide jogos. Como disseste e bem, fez três assistências. E o problema é o treinador que insiste em estar sempre a metê-lo e ele precisa descansar. Ainda hoje eu sei, há dois dias o Veiga não ia jogar. Há dois dias eu achava que o Veiga não ia jogar. Em função do que foi a análise que fizemos, da reparação que fizemos, das dores que ele sentia. Eu disse, a Luís não vai jogar. Mas a vontade dele é tanta de nos ajudar que nós sabemos que ele é um jogador diferenciado, é um jogador diferente. E uma equipa como a nossa, não é? Eu tenho o Veiga e estamos à procura de tentar arranjar um bom substituto à altura. Por exemplo, o nosso adversário tem o Rascaia e o Teodela Cruz. E eu tenho forçado muito, por exemplo, o Veiga. E como eu vos disse, muitas vezes vocês reclamam da fase dos jogadores. E deixem que eu vos diga, de coração, não é porque eles não querem. É porque eles não conseguem. Porque jogam cansados. Jogam com a bateria. Sabem quando vocês pegam no vosso telemóvel e a bateria está a 50%? Muitas das vezes os nossos jogos aqui são feitos a 50%. E eles têm que ir lá para dentro de qualquer jeito. E depois nós queremos que aos 70 minutos, aos 80, eles tenham a frescura mental para fazer bem o passo, para fazer bem o cruzamento. E quando tu estás cansado aqui, reflete-se ali. E é verdade, o Veiga não está na sua melhor forma e o responsável sou eu. Porque já, se calhar, devia ter poupado muito mais no Paulista. Devia ter poupado muito mais, ainda agora, por exemplo, no jogo que nós fomos jogar ao Vitória. Não devia ter jogado. Claro que eu agora só sei, agora, depois das coisas terem acontecido. Não devia ter jogado no Vitória. E eu meti-o a jogar. Ainda assim, tiram ou não tiram o intervalo. Mas depois precisarmos. Se o Vitória fizer um gol, como é que... E pronto. E como eu vos digo, muitas vezes a má forma dos nossos jogadores, a responsabilidade é minha. Porque eu tento ajudá-los, eu tento ler. E este é um caso deles. Já devia ter descansado há mais tempo. Vocês viram o próprio treinador do Flamengo, o Tito, a falar de alguns jogadores que não... E é verdade, não há como. Não há como. E eu, a sorte tenho, que temos o Núcleo Sul de Performance Espetacular, que nos ajuda a recuperar os jogadores. E depois tem o treinador que, às vezes, tem que meter os jogadores mais experientes, como ainda foi hoje, mais vivos, preparados para estes jogos. E os que entraram, entraram muito bem. Ajudaram-nos. Estamos, é muito bom. E é isso que nós temos que valorizar. Um Estevão que está... Que nos está a ajudar. Um Luís que fez um excelente jogo em São Lourenço. O próprio Lázaro que se está a adaptar aqui. O Hendrik hoje fez um jogo também bom, bem conseguido. Pena naqueles dois ou três rasgos que ele sempre tem nos jogos, não ter tido um ou dois remates que podiam ter tido no golo e não foram. E a diferença é essa. Nós formamos jogadores com muita qualidade e o nosso adversário compra jogadores. E foi isso que eu quis dizer na última conferência. Vamos falar um pouco sobre o Rafael Veiga, a condição física dele a essa altura da temporada. Antes ainda da contratação do Romulo, foi citado por você na entrevista coletiva, que o John John seria essa segunda opção, o primeiro reserva do Veiga atuando nessa função dentro de campo. O John John, alguns jogos já não aparecem entre os relacionados. Durante a semana tivemos a notícia de um interesse do Bragantino que o Palmeiras optou por mantê-lo no elenco. Queria te ouvir, em relação ao John John, o que é planejado pela comissão técnica do Palmeiras? Por que há algum tempo ele já não aparece entre os relacionados? E por que também não surge como uma opção nesse momento em meio a esse aspecto físico do Veiga? Obrigado pela pergunta. O John John é um jogador tipo Flaco Lopes, se vocês quiserem para vos tentar explicar o mais que eu conseguir. Eu disse ao teu colega que há uma diferença muito grande entre um elenco e outro. nós temos que formar os nossos jogadores e formar os jogadores muitas vezes é tirá-lo da competição e metê-lo a desenvolver. Claro que ele depois vai ter que jogar outra vez e ele vai jogar e nós não o deixamos sair porque eu sei que alguns dos nossos torcedores e agora saiu o Breno e o Breno foi um jogador que nos ajudou muito mas ele disse próprio que não aguentava mais estar aqui que foi um ciclo ótimo que está muito agradecido mas toda a gente precisa de sentir o carinho e ele era um jogador que não que não estava a sentir esse carinho não pelo grupo não pelo treinador não pelos colegas mas por uma minoria de torcedores que eu nem sei se são torcedores mas pronto uma minoria e o jogador depois não se sente feliz e quer mudar de de ars mas como nós acreditamos no Jonathan e percebemos que ainda é um moleque jovem e e nós não queríamos deixá-lo sair sem tentar tudo como por exemplo aconteceu aqui com o Arthur que estava no Palmeiras e que depois foi emprestado e que depois o o Red Bull Bragantino pagou 5 ou 6 milhões de euros por ele e depois nós tivemos que lá ir recomprá-lo por 8 e depois vendê-lo por 15 e essa é outra das diferenças entre um clube e outro nós quando temos boas peças do nosso porco temos que vender temos que os vender não é? não há outra forma não é? eu bem queria que a presidente não vendesse o Hendrick mas não tem como não é? vem os tubarões lá da da Europa com com os euros não é? está está um para quase 6 como é que nós não vamos vender? é quase impossível não é? não tem que vender e nós acreditamos muito no Jonathan e obrigado por ter falado nisso inclusive nós não o deixamos ir mas reconhecemos-lo porque sabíamos quanto o Bragantino o queria não só o que ia pagar por ele mas quanto ele ia dar também de salário e nós também lhe reconhecemos isso e o resto é o caminho normal que os jogadores jovens têm que fazer eu entendo que os nossos jovens agora estejam um bocadinho ansiosos porque querem todos ser o Hendrick e as coisas eu estou sempre a falar no tempo de Deus o tempo de Deus não é igual para todos não é? e o Hendrick foi agora o Estevão se calhar está a ser agora o Luís vai ser mas nós temos que os ajudar como foi com o Flaco López nós vamos ter essa paciência porque o Palmeiras tem essa paciência essa é uma das diferenças de nós para com por exemplo o nosso rival de hoje temos que ter paciência e o que nós estamos a ter com o Jonathan é exatamente isso se tu fores ver no Paulistão ele foi um dos jogadores mais utilizados tenho quase a certeza que deve estar nos 10 ou 11 mais utilizados do Paulistão que nós queríamos vê-lo fazer crescer perceber onde é que ele tem que ser melhor e ajudá-lo e agora sim fomos buscar o Rómulo e o Rómulo é o outro que vai ter que eu tenho lhe dado agora uma buchazinha ter vindo connosco jogou agora contra o Internacional quando eu tive que tirar o Veiga mas é um jogador que ainda vai ter que se adaptar à nossa camisa à nossa forma de jogar à intensidade de treino ao nosso pré-treino ao nosso pós-treino com todo o respeito para o Novo Erzantino as realidades são completamente diferentes agora acreditamos nele como fizemos com o Rios mas não tenho expectativas de amanhã ele vai chegar aqui e vai resolver todos os não é um jogador que é jovem que fez um Paulistão absolutamente extraordinário nós e eu tenho esse compromisso para com a competição Paulistão embora eu gostaria que reduzissem o número de jogos mas não estou a dizer que gostaria que acabasse é impossível acabar esta competição e uma forma que nós que o Palmeiras tem e que eu tenho de valorizar essa competição é estar sempre a dizer todos os anos nós vamos buscar um jogador e maldita a hora que eu disse isso porque quando jogam contra nós eles dão a vida para a espera de saber se o Palmeiras me vem buscar aqui foi aquilo que eu senti mas obrigado pela pergunta o Jon Jono é um jogador que nós contamos queremos está no forno está no forno está bem? muito bem acompanhamos o canal Arena Web que transmite as lives eu coloco deles por causa do áudio da TV Palmeiras é muito baixo eu separei alguns tópicos aqui para comentar rapidamente antes da gente terminar a live primeiro ele explicou o lance do Veiga e ele colocou a culpa nele mesmo ele assumiu a culpa do Veiga não estar jogando bem pelo tanto que ele está utilizando o Veiga pela questão física que já era para o Veiga não estar jogando só que o Veiga vai jogar na altitude também e isso acaba que entra no lance do Romulo e aí não é que o pessoal às vezes acha que é puxar saco da Bel não mas é uma verdade que o Eduardo Batista falou a gente trouxe o vídeo do Eduardo Batista aqui falando do Romulo e ele falou que uma das grandes coisas que o grandes características que o Romulo tem que melhorar é a física e ele até falou por isso que eu tiro o Romulo no final do jogo inclusive quando o São Paulo estava indo para os pênaltis ele tirou o Romulo tipo com uns 30 se bobear até antes por causa da parte física então ele no Novo Horizontino já tinha essa questão física então é uma questão do jogador e ele falou não tem um lugar melhor para ele desenvolver isso aqui no Palmeiras então está no lugar certo e a gente espera que ele desenvolva mesmo e eu acho que ele desenvolvendo ele consegue entrar mais no lugar do Veiga e talvez o Veiga tenha mais descanso e poder jogar mais inteiro também pelo menos o Abel assumiu essa culpa ele falou do John John também para quem não sabe o John John teve interesse do Bragantino o Palmeiras optou por não negociar e aí o Abel explicou por que não negociou o Abel acredita muito nos jogadores a Arena Web valeu mano estou sempre postando aí as suas lives as coletivas porque seu áudio é muito bom e eu sempre deixo na descrição então valeu parabéns pelo trabalho faz tempo que eu acompanho seu canal parabéns aí de verdade e aí falando do lance do John John é isso daí o John John tem essa questão essa questão do Abel acreditar muito nele e acaba que vai ficando ainda tomara que dê certo né e aí